Oi meninas, tudo bem com vocês? Antes de começar o vlog, vou passar o vlog da Maísa, tá? Ela é nova parceria aqui no canal, vocês lembram da Maísa Pandan, que eu sempre falava nela? Então voltamos com tudo, né? Com a parceria. E gente, vai ter sorteio de uma iFryer, né? Não sei se é assim que fala, não sei falar. Mas é junto com ela que vai ter sorteio aqui no canal. A gente fica de olho e ela vai fazer o pedido já da iFryer, né? Pra chegar. E todos os vídeos, gente, eu vou mostrar a iFryer pra vocês, então fique de olho. E pra concorrer esse sorteio, basta vocês lá e se inscrever no canal dela e comentar no vídeo dela, que eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Comentar a hashtag VimPelaRafa. Vocês precisam comentar, gente, pra gente saber o nome das pessoas pra poder sortear. Esse sorteio vai ocorrer em dezembro, no Natal. Então, presente de Natal pra vocês aí do outro lado da telinha. Vai ser iFryer. Mas pra isso a gente tem que se inscrever no canal dela, tá, gente? E comentar bastante lá a hashtag VimPelaRafa. Quanto mais comentário, melhor, tá? Beijo. Fica com o vlog dela. Um cadacinho do vlog. Se vocês quiserem assistir todo o vídeo, o vlog dela, vocês vão lá no canal dela, que vai estar completo o vlog lá. O link tá aqui embaixo. É só vocês irem lá e assistirem. Tchau! Oi, gente. Bom dia. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui na pousada do Magic City. Nós íamos passar três dias aqui e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui, vou começar mostrando o quarto pra vocês. Nós estamos aqui desde ontem. Ontem eu não tive coragem de gravar nada. Mas o mínimo de dias que tem eu vou entrar nas sextas às quatro. Oi, minhas flores. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira. Peço pra você aí no começo desse vlog deixar o like, né, amiga? Amiga, que é amiga, deixa o like, né, verdade? Comenta. Gente, eu vou... Tô arrumando aqui. Eu tava pondo uns... Uns brinquedinhos da Maria ali, guardando. É, porque eu vou lá na minha mãe. E depois vou lá... Na minha tia. É... Pegar um botijão de gás. Ela tá vendendo pra nós, né? Que ela vai embora pro Portugal. Daí... A gente vai lá buscar. E, gente... É... Lembrando... Que eu tô com bastante parceria nova aqui no canal. A MK Diversão, da Solange. E da Maísa Panam, né? Vocês lembram da Maísa, né? Então... Tô com... Com parceria nova, né? Com elas. E conto muito que eu ajudo de vocês, né? O link tá abaixo aqui pra vocês ir lá conhecer o canal dela. E tem outros canais também que já tá parceiro aqui. O link tá tudo aqui, gente. Disponível pra vocês ir lá conhecer, tá? É só baixar o vídeo que vocês vão lá e conhecer o canal delas, tá? E hashtag VimPelaRafa, como sempre. Olha só quem aprendeu a pôr desenho. Gente, a Maria. Ela mesmo coloca. Coloca o dedinho aqui, ali, ó. E coloca o desenho que ela quer. Essa bonecona, ó, gente. Olha o tamanho dessa boneca. Falta colocar o calção. Porque a Maria não deixa essa boneca de calção. Ela quer só ver a boneca de vestido. Foi a linda, né? Que mandou, mandou vários paninhos de prato. Gente do céu. Tô muito feliz. Tava realmente precisando de paninho de prato. E vou mostrar pra vocês. Olha. Coloquei paninho aqui, ó. Eu já coloquei um aqui. Que eu amo pôr paninho aqui, sabe? No fogão. Coloquei, ó. E fica lindo, sabe? Gente, vou mostrar um bolo que eu fiz. Vocês não tem noção. Olha, gente. Esse bolo cresceu bastante. Olha aí. Nossa, olha. Nunca um bolo cresceu tanto igual esse. Esse deu super certo. Mostrei lá no Instagram. Se você não segue no Instagram. Não, filha. O link tá abaixo desse vídeo, tá? Me segue lá. É só fazer uma conta, gente. Só assim. Não, 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 não. Bonequinha. Gente, tô aqui guardando coisa ainda, ó. Gente. O que eu ia fazer? Ah, eu vou lá na minha mãe, né? Ah, vocês estão me amostrando bastante. Rafa, sua mãe não vai mudar mais. Gente. Minha mãe vai mudar. Mas só que como eu falei pra vocês, né? Tem coisa pra resolver ainda. Tem algumas coisas, né? Que impede o Deus mudar. Então tem que resolver essas coisas, né? Mas eu vou lá na casa nova dela. Pra quem não sabe, minha mãe morava aqui pertinho de mim. Teve uns dois minutos. Por aí, né? Daqui da minha casa pra dela. Que era dela. Que ela morava, né? E, gente. A casinha que ela morava era... A casinha nossa, gente. Tava faltando cair, sabe? Porque por causa dos cupim. Cupim foi comer na parede. Nossa, tava numa situação. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Entendeu? Então, graças a Deus, eles conseguiram mudar numa casa, né? Que eu falo que a casa é nova. Porque realmente, gente. Tá. A casa falta pintar, né? Mas isso eles não vão investir. Porque eles não vão mudar pra casa da minha irmã. A casa da minha irmã foi construída há pouco tempo, sabe? Então, eu falo casa nova, né? Eu vou lá na casinha nova da minha mãezinha. Daqui a pouco. Só falta pintar mesmo, gente. O resto é novo, sabe? Casa nova. Só falta pintar. É tinta, sabe? Que... Será que é aquela tinta barata que a gente compra? Será que é a tinta à base d'água? Pinta, mas é que o tempo tá descascando tudo. É o que aconteceu com aquela casa que minha mãe mudou, gente. A pessoa pintou, sabe? E aí, tipo, conforme o tempo vai descascando, né? Gente, eu mesma, eu mesma, gente, tô pensando em pintar dentro de casa, sabe? Porque, nossa, é tão fácil pintar, né? Não é bicho de sete cabeças, não. Nossa, eu tava pesquisando preço de tinta. É muito fácil, né? É alguns preços de tinta. Não muito barato, né, gente? Porque, como eu falei, tinta muito barata, já descaca, camofa. Eu não quero isso. Eu quero pintar bonitinho, né? Aqui. Quero formar um quartinho pra Maria, né? E, como vocês viram, o futuro quartinho vai ser aqui da Maria. Daí eu quero ver se der certo, né, gente? A mesa não ficar muito, assim, sem espaço. Mas vai dar certo, tudo certo. Vai dar tudo certinho, gente. Tô na minha cabeça aqui, ó. Tudo vai dar certo, entendeu? Mas é isso, gente. Mãe! Assim que eu for lá na minha mãe, na casa da minha tia, eu vou gravar pra você, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Gente, tô na rua aqui, esperando o meu esposo descer com o carro ali. E tá aí lá na minha mãe primeiro, depois eu vou na minha tia. Ver que ela tá vendendo mais. Ela vai embora, gente. A missão dela foi cumprida aqui, porque ela cuidou da minha avó, né? E do meu vovozinho, né? Que de repente vocês viram. Deixa eu virar aqui, gente. Ué! Ué, socorro! Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o... Gente, meu marido tá ficando de mim! Cheguei! Cadê? Celular. Abre aqui! Cheguei na vovó. Achei que você tem que não fazer nada. Ah, mamãe, vou ver. Vem aqui, ó. Tá indo. Gente, eu vou abrir o portão, ó. Cadê o povo? Acho que o povo tá dormindo. Ah, povinho. Cuidado com a imeri. Que boneca aí? Ah, menina. Ó, a Maria é bonecona dela. Ó, o cheiro. Vovó, a vovó. Vovó. Você tem que eu peguei o seu vestido. Você tem que eu peguei o seu vestido. Amém. Tá bom? Tá bom agradecer. Tá bem grande. Vovó, vai pôr roupinha aqui, vovó. Quarto, vovó. Tá bom. 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 Cheiroou. O cheiro de beijo. Tá vangada. A beijo tá vangada. Ah, tá. Ela tá imitando o bichinho lá do... Ai, não pode. Ó, mãe. Você viu o boneco, no dela? Eu vi. A Vivi tirou com a Ive. Então, você viu? Olha a sua mãe. Coisa com a mãe dela também. Ela tirou o calção. Não deixa a mulher com o calção? Entra, entra, mãe. Cadê o pai, mãe? Não tá aqui, não. Não? Não. Não. Ele saiu. Cadê a Ive? A Vivi tá aqui. Tá? Cadê a Amanda? Ah, tá ali. Tá vendo roupa? Cadê o pai, mãe? Tu falou? Ele saiu. Ele saiu. Não, o pai eu não. Não pegou ele. Ah. Olha, tem bolo aqui de banana. A Vivi fez hoje, mãe, bolo de banana? Fez. Eu fiz hoje bolo de chocolate. Ah, é. Vai crescer o Mãe do Céu. Bolo da chocolate. Ficou gigante, boa. Ah. Ficou bonito, boa. Olha. Olha. Jantar. Olha a vovó lá fora. Olha a vovó ali, ó. Olha a vovó. Oi? Estou. Com flecha, estou. Deixa eu baixar aqui. Aê, vovó. Vai lá em casa, vovó. Tá bom, tá. Olha tudo sozinho na câmera. Eu vou sim. Eu vou sim. Vai, vovó. Agora vai embora. Vou lá buscar meu gás. Peraí, deixa eu ver. É melhor ainda, né, vovó? É. Aqui. Olha a minha soft. Eu vou dirigindo o carro, vovó. Vai dirigindo, né? Uhum. Tá bom, né, vovó? O que você acha, vovó? Por que você não aprende? Não, eu saí dirigir, mas tem que tirar a carteira. É? Uhum. É caro, né? Muito caro, vixi. Eu podia ir daqui, e andando pra me ver. Eu podia, né, mas... Vai aqui, né? Eu sei, mas vai aqui. Eu gravei esse dia, eu dirigindo, vovó. Você vai. Por sinta. Eu vou doido. Gente, cheguei na casa minha tia. Vou chamar ela, já sabe, tá aqui. Vai, vem. Chegamos na casa da titia. Uhum. Oh, 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 oh. Ih, tá escuro. Pena. Olha lá fora, que tá com uma carinha. Vamos abrir a porta. Não, não vou sair não, filha. Chegamos em casa, po. Vamos abrir a porta. Vamos ficar pro tijão na minha tia lá. Comecei a filmar às seis. Se não der luz, né? E pra minha esposa eu coloco pra dentro. Vem, Maria. Colocar a chave aqui atrás. Mas eu comecei a filmar lá, mas daí o cachorro começou a latir, isso aqui. Pra eu desliguei aqui. Né? Filmar com latição de cachorro não dá. Porque não dá pra ouvir o que eu vou falar, né? Mas aí, cheguei em casa agora. Mãe, lava o meu dente. Lá, vamos escalar meu dente. Lá baixo o pé da Maria. Vou lá meu dente agora. Gente, vou acerrar o vlog por aqui. E eu fui lá na minha mãe, como vocês viram. Aí depois eu fui lá na minha irmã. Levar a outra minha irmã lá. Pra botar aqui a minha irmã. E é isso, gente. Agora, se você chegou nesse final de vídeo, escreve assim. Hashtag. Vlog da Rafa. Vamos ver se chegou no final de vídeo, amiga. E, gente, falar uma coisa pra vocês, né? Se você assistiu, tá aqui pra vocês. E conhecer os canais parceiros. Convido vocês todos aí. Gente, é muito legal indicar canal. Por quê? Porque você conhece culturas diferentes, né? Maneiras das pessoas fazerem, cozinhar diferente. É bem interessante isso. E é isso, tá? O link dos canais parceiros. Tá tudo aqui disponível aqui embaixo, tá? Pra vocês ir lá conhecer um por um. Espero muito que vocês vão lá. Se inscrevem, se inscrevem pela Rafa. Porque eu tô sempre olhando lá, gente. Nos últimos vídeos, tá? Muito obrigada a todos vocês. Que se inscreve lá. Que ajuda eu. Ajuda elas também, né? Que isso é meu trabalho. E beijo no coração. Agora eu vou deitar lá. Eu escovo alguma coisa. Gente, escovei meus dentes, ó. Vou ver se eu como alguma coisa. Isso pode. Eu escovo meus dentes, tipo assim. Depois que eu janto. Aí, depois que eu janto, eu como mais alguma coisa. E depois que eu vou dormir, eu escovo o dente de novo pra dormir, gente. Mas é isso. É bom eu escovar pra não ficar... Não é preto. Tchau! 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 Obrigado.